Ainda me lembro do seu caminhar No seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É pra que dizer que ela quer Do tempo no meu tempo meio bonita É entre o tempo lento, mas ela não vem E esse aqui no fundo do rio Diz que o seu jeito não vai lhe apertar E esse aqui na meta, meu desejo Eu não vejo a hora de poder Por isso eu vou na casa Eu quero ouvir falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar No seu jeito de olhar, eu me lembro bem De pequeno, sentindo o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo que tu vê, oh Sempre procurando, mas ela não vem E esse aqui no fundo do peito 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 É pra que dizer que o seu jeito não vai lhe apertar E esse aqui na meta, meu desejo Eu não vejo a hora de poder me enfadar Por isso eu vou na casa dela Eu quero ouvir falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Quem gostou faz barulho Eu não sei se vou me segurar Obrigado.